Música Pontualmente 14 horas, desta segunda-feira, dia 10 de julho de 2017, começa aqui mais um programa Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também traz as técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Saúde, qualidade de vida e bem-estar, para nós, segundo o nosso entendimento, é um estado de realização física, emocional, mental e também espiritual. É uma realização do ponto de vista da pessoa. Há três semanas atrás fizemos um programa com o doutor Alain Dutra, falando sobre microbiota. Falamos da oportunidade que a desbiose é um desequilíbrio das bactérias, que é bactérias positivas, aquelas bem bacanas, que seriam, tirando o seu, as verdadeiras baterias do nosso organismo, e as bactérias também que não são meio bacanas não, que é da turminha do lado de lá. E quando há uma prevalência, um desequilíbrio muito grande entre uma população e outra, pode uma série de patologias vir a ocorrer. Fizemos um programa que deu um grande sucesso, as pessoas têm perguntado muito, inclusive, e nós resolvemos dar continuidade, entrevistando um grande especialista em microbiota, que vai falar o uso de uma série de informações que a ciência médica atual, inclusive, está descobrindo só agora. Nós que trabalhamos com a medicina tradicional chinesa, sabemos da importância do intestino delgado há mais de 5 mil anos. O intestino delgado é uma víscera ligada ao órgão, coração. Para vocês terem uma ideia, o coração, o intestino delgado, é um elemento fogo dentro da constituição do corpo físico do homem. E esse fogo é a sede do Shen, é a sede do espírito, é a sede da consciência. Tamanha a importância do destino delgado junto, ligado ao coração. Eu tenho certeza absoluta que será um grande programa hoje e fará com que o Saludsa continue cumprindo a sua menção, que é um programa realizado, feito, produzido, apresentado em ressonância com a própria vida. Eu participo de várias redes pela internet, no WhatsApp, no Instagram, etc. E no Instagram, melhor dizendo, no WhatsApp, recentemente, num grupo, apareceu um doutor Jean Marque revolucionando toda a rede. Colocou uns conceitos ali de microbiota, de importância do intestino, o que é prebiótico, o que é probiótico. Fez uma revolução e está fazendo uns cursos aí maravilhosos. Muitas pessoas estão acompanhando. Inclusive, eu estou recebendo aqui, eu tenho o prazer de receber aqui o João e a Fabiola, eles são de Brasília, e estão aqui assistindo o programa hoje. Estou dando a grata satisfação de estarem participando aqui. Inclusive, eles falaram agora há pouco na live, que está disponível na minha página. Depois do programa, vocês podem acessar. Mas eu quero dizer que eu tenho grata satisfação de receber o doutor Jean Marque do Rio, que é um médico homeopata, nutrólogo. Com esse nome dá para perceber que não é alemão, né? Ele é francês, da mata, já pelo sotaque, pelo que chegou. Suiço. Suiça-francesa. Isso. Suiça-francesa. Agora sim. Seja muito bem-vindo, doutor Jean. É um prazer recebê-lo aqui. De fato, desde quando o senhor entrou nas discussões falando sobre os conceitos da microbiota, me chamou a atenção. E todo mundo sabe aqui no programa Saludes que só senta cachorro grande, no bom sentido, né? Só senta gente de grande quilate. Então, seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo aqui, doutor Jean. Muito obrigado, João Carlos. Então, vamos falar da microbiota. Da microbiota. Vamos falar da microbiota. Vamos começar, antes de tudo, vamos falar um pouco da sua formação e como é que começou o seu interesse para estudar a microbiota, doutor Jean. Bom, eu nunca atuei em medicina alopática. Alopática. Já começou na homeopatia. Por quê? Eu fiquei extremamente bravo durante as minhas estudas. Eu não concordava, eu não entendi. Eu fiquei decepcionado. Eu fiquei bravo, fiquei anos revoltado. Já na faculdade? É. E, finalmente, me formei em uma coisa que tinha mais a... Que era mais compatível com o que eu acreditava. E, na época, a gente não podia discutir o ensinamento. Como se fosse uma ciência exata. É. A gente não podia falar, mas é assim, mas por quê? Por que é assim? Quero saber por quê. É, quero saber por quê. A gente não podia questionar. Questionar o ensinamento. Você manda isso e você tem que aceitar desse jeito. Acabou. E questionava tudo. Então, na verdade, eu passei por uma fase de desilusão. Eu, para mim, a medicina, como a gente está acostumado de pensar que é, era uma coisa maravilhosa. Finalmente, eu vi que eu era jovem. Eu fiquei decepcionado. E aí, já começou a homeopatia já naquele período. Essa desilusão foi dolorosa. Na verdade, me deixou bravo. E aí, eu mudei uma coisa, uma palavra no meu vocabulário. E mudou tudo. Eu não mais chamo a medicina de sistema de saúde, mas eu respeito ela totalmente. Eu chamo ela de sistema medical. É extremamente útil. Não tiro nada deles. Mas não pode ser um sistema de saúde. É um tratamento de doenças, não é, Dr. Jean? A maioria das abordagens são voltadas às emergências. Salva a vida, salva o óleo, ajuda nas emergências. É extremamente útil. Com certeza, não tiro nada. Não é perfeito. Nada nesse mundo é perfeito. Eu estou totalmente em paz com essa medicina. Só que eu acho extremamente importante de ensinar para o paciente como manter o seu equilíbrio. Pessoalmente, individualmente, responsabilizar o paciente. É, nós geralmente, Dr. Jean, nós falamos aqui no programa Saluz, temos a prática de dizer exatamente isso. Que nós, que trabalham com as medicinas ancestrais, nós cuidamos de pacientes. E que a medicina alopática, sobretudo o ensino mais moderno da medicina, ela visa mais tratar patologias. É uma medicina de doenças, é uma política de doenças, é uma política de saúde. E a gente brinca, o programa de saúde é o nosso. Mesmo nas rádios, nas TVs, o pessoal fala, ah, programa de saúde. Ah, mas aí fala da doença, do infarto do miocárdio, do AVC, da diabetes. Fala, ah, é o programa de doença, não é o programa de saúde, né? No programa de saúde, a gente tem que fazer uma prevenção, fazer a realização do homem como um todo. O senhor concorda? Por isso que está afinado com a nossa proposta, né, Leandro? Defende a alopatia. A alopatia. Tem vários corais que falam, putz, jão, né? Maravilhoso, estávamos assistindo ao fracasso da medicina. Não, não falamos. De jeito nenhum. De jeito nenhum, está depressivo, não é isso não. O meu filhote fez ortopedia, ele faz cirurgia de mecânica, funiliaria, pintura, né? Vai falar o quê? Numa fratura exposta, vai colocar agulhinha, vai fazer terapia neural, vai aplicar procaína. Não tem como, né? Tem que fazer cirurgia, não tem... Mas nós nadamos em outras paragens e outras praias, né, doutor? O interesse pela microbiota, pelo intestino, começou quando na sua carreira? Começou quando eu comecei a utilizar algumas plantas pra melhorar uma insuficiência hepática. E quando melhorava, não permanecia. Eu vi, eu não vi os limites das terapêuticas naturais. E comecei a perguntar. Como é que o intestino pode trabalhar de patologias hepáticas? Inclusive câncer ou estiatose? Como é que o frio... Começou assim. É que eu queria melhorar certas funções, mas com uma maneira de pensar bem, assim, compartimentado, né? O fígado tá mal, eu vou cuidar do fígado. Rapidamente eu vi que não funcionava assim. Estou falando disso há 25 anos atrás. Eu vi que se a gente não cuida do intestino, a gente não consegue recuperar o fígado. Aliás, não só o fígado, né? Não só o fígado, né? Você perguntou como que começou. Como começou? Por intermédio de patologias ligadas ao fígado. Ótimo. Então, eu utilizei, claro que, a lógica difícil, eu trabalhei muito na alimentação. O que, o aspecto mais importante da modulação do microbiota é a alimentação. A alimentação é o equilíbrio psicomocional. A gestão do estresse, o equilíbrio psicomocional. Isso mexe muito com uma microbiota, com um ecossistema digestivo. As minhas perguntas, na época, me deram as respostas. Claro que eu tinha, como todo mundo, eu recebi muitas informações sobre o probiótico, a lactobacilha. Eu usei bastante isso e vi os limites disso. Qual a diferença entre prebiótico e probiótico? O prebiótico são os alimentos, são fibras, são os alimentos que favorecem a boa flora. A flora se aprofita do trato digestivo, né? Do trato digestivo. Probióticos são bactérias encapsuladas ou presentes na alimentação. Que a gente ingere. São bactérias. Se você come uma folha de cova, tem bactérias extremamente interessantes. Então, eu não sou contra nada, na verdade. Eu não estou fazendo aqui uma palestra para valorizar um método de desvalorização de uma outra. Prebiótico pode ser útil, probiótico pode ser útil. O que é mais importante não é essa diária de prebiótico e probiótico. É de entender o que estão fazendo. Quando a gente quer modular um ecossistema de tal complexidade. Falou duas palavras absolutamente importantes. Um ecossistema de tal complexidade. Como eu disse no início do programa, a medicina tradicional chinesa leva em consideração os intestinos como um dos órgãos mais importantes para a saúde humana. Tanto é que, como eu disse, é uma víscera acoplada ao coração. Em relação à importância do intestino, hoje a medicina ocidental, a medicina contemporânea, como chamamos aqui, reconhece que tudo, tudo, entre aspas, tudo são doenças, são patologias, começam pelos intestinos. Sabemos disso já há 5 mil anos, quando a medicina chinesa fala que para a gente meditar, a gente precisa pensar com a barriga. Pensar com a barriga, pensar com o intestino mesmo, pensar com a víscera. Pensar com a barriga, parar a mente e pensar com a própria víscera. E hoje a medicina ocidental reconhece o intestino como um órgão importante. Mas mais do que isso, né, doutor Jean, hoje se fala que o intestino é praticamente um órgão independente. Quais são os novos conceitos em relação ao intestino? Se fala em muitas coisas, né? O intestino é um órgão importante, o intestino é um segundo cérebro. O que se falou recentemente é que a microbiota é um novo órgão. A microbiota. A microbiota. Somos 90% bactérias e 10% células. A gente é mais bicho do que gente, né? Essas bactérias comunicam com nossas células e nosso cérebro. Elas têm uma afinidade com o nosso capital genético. Tudo bem. Eu acrescento até uma coisa. A microbiota é um novo órgão integrador. Integrador. Integra todos os sistemas praticamente? Integrador. Porque sem essas bactérias, sem a flora, a microbiota, não temos sistema digestório. O trabalho que esse microbiota faz para nós é fundamental. Então, por isso que eu chamo de ecossistema, que é a microbiota e o sistema digestivo com suas secreções, com suas mucosas, com tudo, seu sistema nervoso, sua imunidade, tudo isso é um complexo, é um sistema muito complexo. Tudo funciona junto, não dá para separar nada, absolutamente nada. De reequilibrar isso é uma complexidade. Eu falo que é um órgão integrador. O que eu ministro um curso, bem nos primeiros minutos do curso, para enfatizar a importância da microbiota, eu faço uma pergunta, por exemplo, faz uma analogia com o carro, que é uma coisa muito comum de fazer, bem masculino. muito comum de fazer, eu pergunto qual é o elemento mais importante do carro, é a ignição do motor, o que que é, a adição, o que que é, é o combustível, né, certa pessoa fala combustível, né, eu explico isso porque tem um certo paralelo com o microbiota, são as rodas, imagina um carro sem rodas, a barriga está no chão, você faz absolutamente nada com isso, você pode ter todo o combustível, você pode ter um grande motor, você pode ter um piloto, que é um astro de um pilotagem, você vai ficar lá no chão, a rosa é redonda, mas ela vai levantar o carro no chão, mas ela não faz só isso, ela vai transmitir atração, freiação, direção, aderência, um conforto, é um cruzamento de muitas coisas. Quer dizer que os nutricinos são a roda do corpo físico? Como bem que o intestino suporta as principais funções vitais, imunológica, nutrição, a grande função de nutrição, então extremamente importante, né, imunológica, nutrição, esse sistema abriga um sistema nervoso extremamente importante, que é conhecido que ele sintetiza a celulicorma fina, entre as camadas, duas camadas de mucosa do intestino delgado, o plexus mesantético, é aqui que se sintetiza a celotonina. Na verdade, esse é o trabalho de Michael Gershin, de 1981, americano, neurocientista americano. Uma outra equipe, alguns anos depois, eram os australianos, que é uma equipe de John Fugless, eu não lembro dos nomes, que colocou em evidência que são os vintes principais neurotransmissores que estão sendo fabricados, estocados nesse lugar. Então, o delgado é um lugar extremamente interessante e importante de conservar, porque é o ponto nevrálgico. O ponto nevrálgico, né. O intestino são 200 a 300 mil quadrados de superficia, é um enorme filtro, que faz uma divisa em nosso maior contato com o mundo externo. O que nem o que for, exatamente. É um filtro extremamente importante, e por essas razões, né, então... É, eu participo de algumas escolas filosóficas, espiritualistas, né, e que falam, apesar que a medicina chinesa também fala isso. A medicina chinesa reconhece que cada órgão tem uma inteligência. E o intestino delgado, ele é absolutamente inteligente, porque imagina, né, você come vários tipos de alimentos, proteínas, vitaminas, minerais, etc., e tem que sintetizar. E como é que o organismo sabe o que que é? Vai pra cá, o que que vai pra lá, o que que é vitamina, o que que é proteína, o que que é mineral, o que que vai pro osso, o que que vai pra músculo, o que que vai pra sangue, o que que vai pra linfa, né, o que que vai pra manutenção de órgãos, quer dizer, é absolutamente inteligente, né, precisa ter uma inteligência intencional, não tem, doutor? Tem uma inteligência, tem uma inteligência da, 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 da natureza, da, é, 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 visceral, esse nível de, 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 de aperfeiçoamento, né, com, 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 com a evolução do, 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 da vida, né, então, eu quero agradecer algumas pessoas que foram participando do nosso programa aqui, a Cláudice Felizardo, a Edi Baldam, a Alessandra, a Rejane Teixeira, Angélica Rodrigues, Vanessa Ribeiro, Rosângela Melo, o Dr. Manuel Duque da Bárbara, nosso colega, Gil Santos, Marlete Marina Nardelli, Romina Soma, Paulo Moraes, Elisete Paz, Ilma Pereira, o Luiz Carlos Fornazielli, também colega, Débora Sukonik, Giovana Jorge, Maria Garcia, Geralda Maria Oliveira, se vocês quiserem fazer perguntas, tanto aqui na minha página do Facebook, na nossa live, ou aqui no link, nós estamos ao vivo também no Facebook, além do ao vivo na OTV também, ao vivo no Facebook, ok? Vocês podem encaminhar perguntas, questões, dúvidas, por intermédio do Face também. Nós apresentamos aqui, Dr. Jean, há três semanas atrás, junto com uma entrevista com o Dr. Alain Dutra, como eu disse no início do nosso programa, apresentando a desbiose como um desequilíbrio das bactérias boazinhas e das bactérias maazinhas. É isso mesmo? É, é isso mesmo. Em geral é isso? Em geral é isso. Como identificar uma pessoa que sofra de desbiose? Esse programa, muitos comentários no canal do YouTube falavam, ah, eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu sofro disso. Mas desbiose, o que quer dizer desbiose? É um desequilíbrio em relação às bactérias que estão, não estão tendo a biose adequada, né? Ou seja, não tem uma vida adequada, segundo eu entendo, é isso mesmo? É, é isso mesmo, mas é... Na prática? Na prática é insuficiente, é insuficiente para entender o que está acontecendo dentro do Dr. Alain Dutra digestivo. Tem uma desbiose, ok, tem uma desbiose, né? E como se você faz, tem uma doença, ah, ok. É um desequilíbrio, é uma disfunção, né? É uma desbuja, uma disfunção do ecossistema intestinal, um desequilíbrio. A microbiota precisa ser qualificada, ela precisa ser diagnosticada. Senão, é difícil fazer uma modulação da microbiota de uma maneira eficiente em um ecossistema. Então, no desenvolvimento dos conceitos que eu estou ensinando, a gente vai estabelecer alguns pré-requisitos. O primeiro, frente a tal complexidade, a gente ficou com uma certa humildade. A gente tem pretensão de modular um ecossistema de tal complexidade? Como pretendemos fazer isso? Já sabia que tipo de desequilíbrio está e como modular, né? Não adianta entrar com uma nota musical de uma sinfonia que já estava sobrando a nota, né? Só que a gente pesquisou como que a gente começa a mexer com esse sistema. Porque, claro, você vai interagir. Você pode interagir com esse sistema. Você come açúcar, você vai modular uma microbiota, mas modular de uma maneira negativa. Como você modula uma microbiota de uma maneira positiva? Para a ecologia, né? Para o ecossistema, né? Então, foram estabelecidas alguns parâmetros de trabalho. Eu disse que nunca saíram desses parâmetros. A gente dá à microbiota o que ela precisa para ela mesma se equilibrar. Porque ela sabe exatamente o que fazer para ser reequilibrada. Ele é auto-equilibrante? Automaticamente. Mas eu tenho que entender muito mais a microbiota. Que simplesmente o conflito entre as boas, as ruins, né? Porque, na verdade, uma bactéria ruim pode ser extremamente útil quando controlada. Então, já essa teoria já está... Como identificar um paciente que está com microbiota? O internauta que está assistindo o programa agora e insônia, estados depressivos, pânico... Eu até perguntei, né? Para o doutor Alain, coloquei ele numa saia justa aqui. Porque a gente descobriu que grandes questões emocionais estão ligadas à desbiose, ao desequilíbrio intestinal. Sim, sim. E, infelizmente, hoje poucos psiquiatras sabem disso, né, doutor? É. Então, é muito importante justamente diagnosticar a desbiose. Trabalhamos durante os últimos anos e se questionaram uma folha a quatro. Extremamente precisa. O paciente pode preencher uma parte que é... São sintomas muito chamativos de uma desbiose, mas não são sintomas que te permitem fazer uma diagnóstica, mas de mostrar que tem consequências de um desequilíbrio de desbiose. Uma sinalização. São bem todos os perguntos. Uma pergunta que eu não trouxe aqui, porque... Serial, né? De falar assim... Algumas questões, por exemplo. Digestão, insônia, humor... Se a pessoa tem dores abdominais, se ela tem problema de gengiva, de infecções bucais, se ela nasce de cesareano, se ela foi amamentada, tudo isso é extremamente importante. Se ela tem epedicentomia, entre outras, né? Mas talvez, talvez, se ela tem náusea, falta de apetite, mau alho, tudo isso é uma... Só pelo questionário, dá para identificar o caso da desbiose, doutor? Com um pouco de experiência, só com esse questionário, se identifica, se qualifica, de uma maneira bastante precisa, 70% das desbiose. E qual tipo de desbiose? Porque deve ter algumas variações, né? Claro, não cheguei a esse ponto, mas a gravidade da desbiose, a relação desbiose com o quadro clínico do paciente. É uma das questões, é mais que isso, mas eu vou falar depois. E onde acontece essa desbiose? Você pode saber como é uma desbiose ácida, que vem de uma estase gástrica, é uma desbiose. A desbiose do delgado mais conhecido, se chama SIBO em inglês, Small Intestine Bacterial Overgrowth, porque o teste do gás expirado, do hidrogênio expirado, é uma coisa nova, não? Ela foi aperfeiçoada na década de 90, por uma equipe de austríaco, cujo o líder da sua equipe se chama Leberkowski. Fez um trabalho científico de primeira qualidade, de grande precisão. Então, tem uma desbiose do delgado e tem uma desbiose do intestino grosso. Eu não me preocupo muito com isso, porque as ferramentas que estamos utilizando, permite de... Corrigindo a desbiose, corrige a viruminose, é isso? Porque vermes, bactérias, ela precisa de um ambiente, onde ela se sente confortável para se desenvolver. E o negócio não é de matar as patógenas, o problema é que ela precisa se controlar. Muitos patógenos, principalmente virais, pode ser eliminado, precisa ser eliminado. Mas, quanto a gente mesmo, o ambiente é total. E corrigindo a desbiose, se corrige a viruminose? Normalmente, eu faço um tratamento da desbiose e vejo depois o que sobra. Aí depois tem... Depois tem um tratamento mais específico, sobra o problema que está sobrando. A Angélica Rodrigues pergunta, como tratar a diarreia crônica dos diabéticos? Tem isso, diarreia crônica dos diabéticos? Então, uma diarreia crônica dos diabéticos tem que diagnosticar a desbiose. Normalmente, ela vem do delgado. O problema do delgado é um problema de assimilação dos açúcares rápidos. Essa desbiose vai chamar muitas bactérias, vai permitir o crescimento de muitas bactérias, porque tudo que não foi assimilado, assimiliza a desbiose. E fica demais, não é? Também. A desbiose é a desbiose para nutrir as bactérias que estão aqui. Isso. Então, essa... Uma proliferação. Uma proliferação. Essa proliferação bacteriana, ela já vai inflamar a mucosa, ela vai gerar uma hiperpermeabilidade, isso vai gerar um sofrimento hepático, e vai abaixar a imunidade. A pessoa já é diabética, então ela já tem um problema intestino há muito tempo. Há muito tempo. O perfil bacteriano do diabético é uma microbiota com uma quantidade importante de firmicutes. A gente pode classificar as bactérias do trato digestivo em duas grandes famílias, os firmicutes e os bacteriodetes. Junto, eles representam mais de 90% de todas as bactérias que a gente tem no trato digestivo. E a porcentagem de cada um deles para ter um microbiota equilibrado? O microbiota do obeso, em 99% é firmicutes por um bacteriodete. Do obeso? Do obeso. O perfil magro, 70 firmicutes por 30 bacteriodetes. E o ideal seria 50 a 50? Não, o ideal é 70 a 30. 70. Um dos lados são bactérias úteis, só que essa proporção é extremamente interessante. Firmicutes são representados por certas bactérias, como a lactobacil, por exemplo. Os 126 tipos de lactobacilos conhecidos fazem parte da família de firmicutes. Os lactobacilos são bactérias que perturbam a homeostasia energética, quer dizer que eles têm uma capacidade enorme de extrair elementos energéticos no bolo alimentar e proporcionar tudo isso para o organismo. Para ser gerado para ATP dentro da célula. Exatamente. E ele tem que estar a 30% da microbiota, é isso. Então, o perfil equilibrado tem 30% de firmicutes, 70% de firmicutes e 30% de bacteriodetes. O bacteriodetes é o que faz a produção de energia, é isso, pelo que eu entendi? Não. É o contrário? Não. Tudo participa, há síntese. Há síntese de elementos, há participação de transformação, etc. Só que as firmicutes, nas firmicutes tem cepas bacterianas, como lactobacil, principalmente, que são extremamente eficientes para extrair elementos energéticos, como eu falei. Dobra alimentar e proporciona esses elementos para o organismo. Entendi. Então, ela desequilíbrio a homeostasia energética do indivíduo. É conhecido que se utiliza há décadas lactobacil para engordar os animais de cortes. Quando eu descobri isso, eu comecei a pensar diferente. Eu fui consultor de um laboratório na Suíça, do laboratório Asepsal na Suíça, na Suíça Francesa, e o primeiro mês, a gente juntou os conhecimentos para desenvolver um substrato especial, para dar vantagem competitiva às boas bactérias do intestino humano, para justamente não trabalhar com probiótica. Essa ideia foi uma ideia que vem do próprio dono do laboratório, que é uma pessoa, um microbiólogo extremamente conhecido na Suíça, e participava de muitos grupos científicos na transformação dos laticínios. Então, ele conhece muito bem todas essas ferramentas de fermentação, o que faz, o que não faz o lactobacil, bifidobactérias, tudo que é probiótica. O lactobacil é bom ou não, afinal, doutor? Pessoalmente, eu não uso lactobacil. Não usa? Mas não uso por opinião, eu não uso por conhecimento científico. Sim. Eu não critico lactobacil. Tem muitas coisas que foram escritas, muitos estudados. O braço direito de Pasteur, que é Metshnikov, já, na época, colocou em evidência o benefício lactobacil para uma estimulação da imunidade, para o controle de diarreia, dava uma melhor sintomatológica. Hoje, conforme o meu conhecimento atual, eu não uso isso porque não permite uma verdadeira modulação da microbiota, porque o que me interessa é a imunização da microbiota. E aí ela deve dar no segmento correto do intestino. Isso também é um outro problema, né? Eu vou falar disso. Mas a história é isso, que pode ser interessante, o lactobacil pode ser interessante para aniquilar alguns sintomas. Eu não negue isso. Mas se você não faz uma modulação da microbiota verdadeira, é recuperar uma estabilidade da microbiota. Eu sei que não é possível. Eu vou explicar por quê. Porque vocês vão se dar um conto que não é opinião própria. Eu não quero criticar. Eu só quero explicar. É a minha postura. Eu respeito. Eu respeito os pessoas que trabalham com isso. Não tem problema. Claro, claro. Mas o que eu vou explicar, na verdade, eu vou fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta. O que o lactobacil faz quando a pessoa está com uma estase gástrica, uma impomotilidade gástrica, uma estase gástrica. Nessa estase gástrica, o bolo alimentar pode permanecer mais que duas horas. Então, a estase gástrica que ele está falando é a falta de movimento para a digestão, né? É o bolo alimentar que permanece mais que duas horas no estômago por falta de acidez. Por falta de motilidade, mas por falta de acidez, porque a hipomotilidade é consequência. Então, tem bactéria, tem acidez, não é o suficiente. Então, esse meio aí vai permitir um tipo de fermentação, vai gerar um tipo de fermentação. Essa fermentação vai produzir acetate de metilo, que é um composto orgânico volátil. Então, o que o lactobacil faz é que ele permite tratar uma estase gástrica? Pergunto. Ele é difícil de diagnosticar. Ele é renomeado, por isso é muito difícil de tratar. O que o lactobacil faz, quando ele está encapsulado em cápsula gastro-resistente, quer dizer, revestido para não se abrir no estômago, para conservar os lactobacil vivos, essa cápsula vai abrir no delgado. O que o lactobacil faz no delgado? Você vai colocar bilhões de bilhões de lactobacil no delgado, porque a fisiologia me ensinou, eu não sou da fisiologia, não inventei a fisiologia, eu sou, aprendi ela. E no mundo tudo está ensinado dessa forma. Delgado, intestino delgado, é uma zona de assimilação, de transformação enzimática. É uma zona onde se sintetiza muitos elementos, é extremamente útil. Essa zona não precisa de muitas bactérias. É o diagnóstico, internacionalmente reconhecido, o diagnóstico da hiperproliferação bactériana no delgado, o SIBO, o SIBO, a gente diagnostica o SIBO quando temos 10 elevado a 5 bactérias, acima de 10 elevado a 5 bactérias por ml. Quer dizer, se você já tem uma perturbação do delgado, se você já está em uma proliferação, você come açúcar, muitas alimentos refinados, pão, arroz refinado, tudo, você já está com o hiperproliferação, talvez não dê muitos sintomas, mas você já está. Você vai colocar um lactobacillus lá dentro, você vai gerar uma explosão de bactérias nesse lugar. E vai ter uma hiperacidez, inclusive. É muito favorável para as bactérias nutradigestíveis de ter um hormônio levemente ácido. A lactobacillus gera essa acidez, ela não é negativa. É uma acidez... Que é necessária em alguns momentos, em alguns casos. Ela gera um campo, que é um espaço, que é levemente ácido e reduzido. É interessante, é uma zona de favorável à vida. Só que a microbiologia, ela não preveu, nossa fisiologia digestiva não prevê de ter esse tipo de flora no delgado. A gente precisa desse tipo de flora, uma flora cólica, precisa estar no colo. Então, se você consome muito lactobacillus, você não vai estar com o delgado com uma funcionalidade ideal. Essa parte é aqui que se assimilam as coisas. O problema é que você vai aumentar o problema de má absorção. Má absorção do quê? De açúcar. A primeira coisa que não se assimilam no delgado é o açúcar. Não assimilando o açúcar, você proporciona mais alimento para as bactérias sobrando aqui. Então, você vai inflamar essa mucosa. Esse é um problema. Enquanto a gente não respeita a fisiologia, sempre gera um problema. Não sinto muito. Você pode, talvez, ter uma vantagem de um lado, mas você vai ter uma consequência do outro. Precisamos respeitar essa... O intestino da carne é central. No intestino digestivo. É aqui que se assimilam as coisas. Que se afina, a transformação aqui se assimila. Então, com o tempo, essa má absorção, ela vai proporcionar cada vez mais elementos não absorvidos, principalmente os açúcares não absorvidos, para o intestino grosso. E aí vai nutrir outras bactérias, bem mais graves. As bactérias anaeróbicas do colo, aquele que fabrica metano, as bactérias metanógenas do colo. Muitas vezes, uma pessoa que começa a ter problemas importantes no tradigestivo, no intestino, é no colo que a gente encontra na maioria das polipas, é no colo que a gente tem 25, 30 centímetros, que tem câncer, é no final desse colo que a gente tem fissuras analisas, fissuras analisas, fenômenos inflamatórios. Muitas dor das lombinas, das costas, vem de uma inflamação crônica do sigmoida, que acaba se comunicando, essa inflamação acaba se comunicando. Essas inflamações são extremamente graves, porque a inflamação vai gerar automaticamente uma imperpabilidade, é um dano na mucosa. Essa imperpabilidade vai gerar depois uma reação, automaticamente uma reação imunitária. Os elementos da imunidade, os elementos da imunidade que a gente chama de citocina, tem citocina pro-inflamatória e anti-inflamatória. Esse sistema vai gerar um movimento das citocinas pro-inflamatórios. E conforme o ambiente de citocina, que essa desbiose vai permitir aumentar, vai inflamar o que você quiser. Articulação, os citocinos vão inflamar os endoteliovasculares, vão inflamar os neoplas, vão inflamar... De qualquer forma, você vai enfraquecer... Todo o sistema. Todo o sistema e todas as mucosas vão sentir. vão entrar em sofrimento. E isso por conta de uma falta de modulação no intestino delgado, porque o intestino grosso está sofrendo por um processo que já vem antes do intestino delgado. O delgado é uma parte. É uma parte. O problema pode começar na boca. Muitas pacientes, muitas pessoas têm problemas fúngicos na boca, problemas virais na boca. Isso é muito comum. um problema na boca. Um problema viral, um problema viral, um digestivo alto, já vai gerar uma hipomotividade no intestino grosso. Então, a pessoa começa a corrigir a alimentação, beber água, o digestivo e tudo, e finalmente continua com a prisão de vento. Não, não. Você tem que procurar no sistema digestivo inteiro. A gente não pode separar as coisas. Eu tenho uma pergunta da Maria Maria Garcia. Ela fala o seguinte, enema de lactobacillus é uma boa coisa? Aqui nos Estados Unidos, onde ela mora, muitas pessoas fazem. Ela é colom terapeuta, mas não usa porque é ilegal. Mas muita gente faz após a lavagem intestinal esse enema de lactobacillus. Bom, eu gosto muito de enema, faz parte de um grupo de enema. Os lactobacillus, porque lactobacillus no colo é aí que a gente encontra as bactérias. Quando a gente conhece a composição bacteriana do colo, vocês encontram, você vai descobrir que para cada lactobacillus vai precisar de mil bifidobatérias. Então, a pergunta é por que lactobacillus? E a questão é porque, como profissional, a gente precisa fazer boas perguntas e ir atrás. Qualquer coisa que eu estou falando, por favor, não acredite em mim, pesquise e confie. Tudo o meu trabalho é 100% baseado em conhecimento científico, conhecimento científico da microbiota, estudo científico do domínio público. Nos últimos 25 anos, aparecem muitos estudos e a gente mistura um pouco tudo. Só que tem muitos estudos fundamentais sobre a microbiota. Em paralelo, aparecem muitos estudos sobre probióticos, lactobacillus. Não são dos médicos, eles não provêm das mesmas fontes. Então, o que me interessa é entender a microbiota. São estudos científicos, totalmente públicos, não são ligados a nenhuma venda, nenhum laboratório para entender. Então, o senhor não é favorável ao enema de lactobacillus após a lavagem intestinal? Eu vou terminar a responder. Eu entendo por que lactobacillus. Eu acho que não é um erro grave. Mas, já que a gente pode fazer melhor, por que não fazer melhor? Não é um lugar para plantar muito lactobacillus. Por que não colocar bifidobactérias então? Já que bifidobactérias são a maioridade nesses espaços, bifidobactérias é a única cepa que tem dois mecanismos de controle de patógeno. Um que é ligado à produção ácida dessa cepa bacteriana e o outro que é ligado à produção da toxin das próprias bifidobactérias. Um grupo de pesquisadores em inglês, eu não tenho o nome exato aqui na cabeça, mas fiz um estudo muito detalhado. No curso que eu ministro, eu dou as referências, o site deles, a divulgação do científico, foi muitas coisas estudadas para esse grupo, que é bem específico, bem especial, que vale a pena conhecer, mas eles estudaram o efeito, a capacidade das bifidobactérias de controlar patógenos. Os dois mecanismos são extremamente potentes, eles são a larga, a larga, a espetra e a longo prazo sobre a maioria dos patógenos que a gente encontra no intestino grosso. É um controle, é um controle das patógenos do colo, efeito, a partir de bifidobactérias. Doutor Jean, eu tenho três perguntas importantes aqui, eu queria para o senhor tentar resumir, porque nós faltam 15 minutos para terminar o programa. Uh, já. Eu falei no começo. As pessoas falam uma hora, uma hora, ah, acho que é muito. Chego aqui e falam, nossa, mas já? É, assim mesmo. Doutor José Lopes Fernandes Neto, nosso querido amigo Neto, colega do curso de horta biomolecular, estou esperando aquela tua gasolina, hein, Neto? Você não escapa não, hein? Pediu para o senhor comentar o efeito do randap, que é um herbicida utilizado na flora, qual o impacto do randap? Uai, o randap, bom, é bem na minha área, porque eu coloco na mesma mochila, tudo que é químico, porque realmente o randap, eu acho que é um produto que... É um crime. É, eu não venho aqui para acusá-lo, mas eu acho que se você tem um pouco de consciência, você vai procurar como resolver o seu problema de herbicida, sem recorrer para esse tipo de produto. Mas tem um impacto... Que não desaparece no sol, que dá uma intoxicação que é muito grave, que tem efeitos deletários sobre a saúde humana, que é grave, a meu ver, é uma coisa que precisa conscientizar, conscientizar. Às vezes, não adianta de ter essa informação, pô, foi uma coisa tóxica, tudo bem, nós estamos vivendo um mundo tóxico, de azar, é quase que eu passo batido, falo, ah, tem mais uma coisa que é negativa. Não, a gente precisa se conscientizar do que isso representa, essa carga química que a gente... Nós estamos confrontados diariamente em todo o nosso nível de existência material aqui nesse mundo, atualmente. Por isso que eu quero aproveitar, o Xeréque, por gentileza, nossos trabalhos técnicos hoje são do nosso querido Paulo Xeréque. Coloca o meu site no ar, por gentileza. Ó, nós trabalhamos com o nosso loja virtual, nós trabalhamos com esse equipamento aqui, que é o Mini Hidro Vitalis. Esse Mini Hidro Vitalis é um mitifrequência de hidroterapia, que combina em propriedades terapêuticas, com bioeletrônica. O Hidro Vitalis emite frequências, etc. Tem nove programas, um programa atual, esse equipamento atual. Detox geral, metais tóxicas, ligas e amálgamas. O programa 3, agrotóxicos e pesticidas, o que é o assunto que nós estamos falando. O 4, normaliza as funções orgânicas, o 5, aditivos químicos e solvente. O 6, toxinas de bactérias e fungo, linfa, metabólicos, ácidos no 7, vírus, bactérias e fungo no 8, parasitas, vermes e protozoares no 9. Eu utilizo, não só eu utilizo como paciente, eu mesmo aplico em mim, como indico para muitos pacientes. Ok, vem aqui, vem aqui. Nós estamos aqui com a Fabiola de Goiânia. Vem aqui, Fabiola, de Brasília. Eu coloquei... Sabe por que eu faço toda essa confusão? Porque eu sempre falo, eu coloquei ela no meu WhatsApp, Fabiola de Goiânia. Baixa aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Ela está acompanhando o nosso programa hoje. Ela veio, não veio especialmente, ela veio especialmente para o curso do Dr. Jean. E veio, está acompanhando o nosso programa aqui. Você utiliza o vidro de Vitares? Veja bem. A nova ciência entrou na minha vida num momento marcante. Eu tive linfoma no Hodgkin. E, nesse momento, eu tive que procurar todos os meus soldados possíveis e colocar todos para proteger a minha vida. E foi nesse momento que eu conheci a nova ciência. Graças a Deus, né? Aí eu fiz o uso... Faço até hoje, né? Do hidrovitanes, do PC-Zap, né? O PC-Zap é um emissor de frequências, né? Que a gente segura dois eletrodos. Eu coloco na cintura enquanto eu estou trabalhando. Sim, com base no protocolo da Dra. Uda Clark. Isso. E você teve excelentes resultados. Sim. Foi justamente essa saúde. Eu não digo... Eu não me refiro a nada que cura como remédio. Porque remédio é para remediar. Eu recebi saúde para colaborar com o estado de não saúde que eu estava. Então, tudo que eu recebi, tudo que a nova ciência representou para mim, foi saúde. Então, entrou aquele exército com saúde e conseguiu levantar a minha imunologia. Claro, atacando quem estava atacando o meu organismo. Aquela quantidade de parasitas, né? E foi feito protocolo para cada um. Detox número um. Detox número dois. Tem que ter... Qualquer condição para destoxificação tem que se começar por metais. Nós estamos intoxicados por metais. Então, isso aí é uma condição que... De onde vem tudo isso? Vem da nossa pasta de dente, da nossa água. A nossa água está completamente tomada por flúor, por cloro, por parabenos, por hormônios. E quem é que vai fazer alguma coisa por todos nós? Somos 230 milhões de brasileiros. Somos 230 milhões de brasileiros sendo todos os dias afetados na nossa saúde. E quem é que vai estar no Congresso Nacional a favor de todos nós? Então, isso é uma questão de uma política pública. Precisamos, sim, que todos nós, unidos, possamos realmente ter uma atitude. Como o doutor Jean, essa maravilha de palestra, de encontro que vai haver agora, dia 26 e 27 de agosto, aqui em São Paulo. Imperdível. Os médicos da saúde integrativa, todos estarão lá. São esses médicos que têm feito a diferença no nosso país. E os salutes também. Sim. Sobretudo o programa que tem divulgado, todos eles. É isso que me impressiona do Ministério da Saúde, não focar nessa medicina. E levar para todos os brasileiros, sem exceção. Desculpa eu ter... Obrigado, querida. Mas é porque é mais forte. Eu sou uma sobrevivente. Forte isso, é. Eu precisava falar. Muito obrigado. Grande abraço. Muito obrigada. Gratidão. Obrigado. Gratidão, doutor Jean. O João, o marido dela, está aqui. Por isso que eu posso dar umas pegadas, assim, que ela está acompanhando aqui. Não tem perigo nenhum, não. Doutor Jean, a Regiane pergunta o seguinte... Eu perdi a pergunta que é importante, sobre o... Só um minutinho. O Luiz Carlos Ben Noa escreveu que no Brasil não existe o Ministério da Saúde, o Ministério da Doença. Enfim. Tem mais comentários aqui? Só um minutinho, doutor. Eu perdi o comentário. Mas, na verdade, a pessoa... Estão convidando o seu pai para Nova Iorque. A Maria Maria Garcia, doutor, já vem dar um curso em Nova Iorque. Eu vou junto também, mandando passagem para nós dois. É, óbvio. Já tem uma turma aqui. Nós queremos oito passagens, hotel de luxo, tá? Hotel de luxo. Na verdade, estão perguntando sobre o kefir e o kombucha. Bom, é... Eu perdi a pergunta, mas é isso. Em síntese, é isso. Sim, sim. Eu tenho que responder sobre o kefir e o kombucha. Isso, é o que estão perguntando. Esse não são probióticos que você vai colocar em cápsula que vai abrir no delgado. Ela vai passar pelo trato digestivo. Inteiro. Essas bactérias fizeram uma transformação enzimática extremamente favorável do alimento. Esse não tem problema. Sempre foi elementos... Sempre foi elementos de equilíbrio da saúde, de equilíbrio do... Do trato digestivo. Seu favorável ao kefir e o kombucha. Eu falei que não foi desfavorável. A probiótica, doutora... É, mas... O doutor já é político, educado, político. Não, não, não. Não, não, não. Isso precisa. Precisa. Precisa, tá bom. Precisa. Então, tudo bem, beleza. Mas é um bom político. Mas, enfim. Não, você não está falando de probiótica, amigo. Não, estou falando... Estou falando de kombucha. Kombucha e os kefirs. Ótimo. Está ótimo. Ótimo. Então, está aprovado. É favorável. Favorável para a saúde. Eu utilizo. Eu utilizo. Eu falei até com a Fernanda Padovani, que estava aqui, que fez um curso com o senhor. A Fernanda Padovani foi entrevistada. Eu falei, eu uso o kefir. Nossa, precisa ser de enzimas. E falou para falar com o doutor Jean. Eu falei, já está. Ele vai ser nosso entrevistado e tal. Eu imaginei que o senhor fosse contrário à utilização. Não. É alimentos. É alimentos. Mesmo por quê? Ela vai passar pela boca. Pela boca. Pelo estômago. O que vai sobrar no intestino? Delgado. O que precisa. O que precisa. O que não precisa. Você vai abrir uma cápsula cheia de uma coisa que não precisa desse lugar em quantidade enorme. Você não está fazendo isso. Excelente. É isso que eu não estou fazendo, que eu não estou indicando. Isso, que não indica. Para falar que o senhor detesta e que não gosta. Então, é indico. A fisiologia digestiva é quando você quer modular uma microbiota. A primeira coisa é que você tem que entender um pouco para que ela funciona. Para poder colaborar com ela. E respeitar a fisiologia. Para mim, tudo começa no diagnóstico, na verdade. Tudo. Porto do diagnóstico. Hoje, a gente está introduzindo no Brasil um diagnóstico preciso, científico, da disbiose, analisando os gases expirados. Nesses gases expirados, se analisam quatro gases, pode ser até cinco. Então, talvez introduzimos o quinto, que está ainda em estudo. O primeiro é o acetate de metil, que vai diagnosticar um consultor de uma maneira simples, não invasiva, para qualquer tipo de pessoa, uma mulher grave, uma pessoa de idade, uma criança, não invasiva. Estásia gástrica. Hidrógeno, para diagnosticar a proliferação anormal no dergado. A proliferação bacaniana anormal no dergado, com todas as consequências. O metano, que vai diagnosticar a disbiose do intestino, é o grosso. O sulfeto de hidrogênio, que é uma disbiose, mas descompensado, a pessoa não assimila mais proteína, ela tem uma grave imunodeficiência. E talvez, vamos introduzir como quinto, o oxido nítrico, que tem um efeito extremamente importante sobre a célula, mas também as broncas. Até o efeito de dilatação das musculaturas lisas do sistema respiratório, das núcleos. Então, é muito útil em asmos de difícil tratamento. Nossa, é muito interessante. Em asmos, você vai trabalhar para desbiose. Muito interessante. Para mim, é uma evidência. Então, esse tipo de diagnóstico, ele é preciso. Dá para saber se, por exemplo, a valo ileocecal funciona ou tem um refluxo da flora cólica no dergado. Entendi. Muito frequente. Doutor Jano, eu tenho uma boa e uma má notícia. Qual o senhor quer primeiro? A mal. A mal notícia. O tempo acabou. A bom. A bom. O tempo acabou. Estou nem grava. Agora, a boa notícia. Quer dizer, para mim é boa. Para o senhor, eu não sei. Nós não estamos tendo nem 10% da nossa pauta. O senhor vai ter que voltar. Tá. Nós íamos falar de microbiota, inflamação sistêmica, doenças degenerativas, distúrbios comportamentais. Aliás, não falamos nada disso. Imunidade, falamos um pouco, mas intolerâncias orais, não. Obesidade, falamos muito pouco. Carência de vitamina D, nem passamos perto. Então, a má notícia, acabou o tempo. E a boa notícia, o senhor vai ter que voltar. Foi ótimo. Foi boa notícia para nós dois. Foi bom para você também. Boa notícia. Então, está ótimo. Antes de encerrar o programa, por favor, coloque os dados do curso que o senhor vai dar, os contatos que as pessoas podem encontrar. Porque seguramente as pessoas escrevem. Esse filme vai subir para o YouTube, essa gravação. E aí nós temos mais de milhões, quase 4 milhões de acessos. Porque para a internet não é nada. O programa de saúde, para falar o nosso tema, 4 milhões é campeão de audiência. O próximo curso, sobre a modulação do vídeo, eu tenho que curtir dois dias, que vai acontecer dia 26 a 27 de agosto. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, na Arme da Lorena, no Hotel Gol de Tulipe. As pessoas que quiserem informações, como é que faz? Vai ter informação, entre em contato com o Oscar. A gente tem pessoas aqui que cuidam da organização. As inscrições, as coisas que são. O primeiro é contato, arroba, alimentarium. Nossa, podia ser mais complicado, não é? O final é alimentar, o final é Y, U, de Úrsula, é M, de Maria. Alimentarium.com.br Contato, arroba, alimentarium.com.br R, Y, U, M. Isso. .com.br Algum telefone? Algum telefone? Telefone para o seu DDD 11, 9, 5252, 5282. Repetindo, 9. 9, 5252, 5282. 5282. 5282. 5282. 5282. Nossa, muita sede. Alimentar aqui o meu trato digestório, que está meio ressecado. Doutor Jean, eu quero agradecer muito a sua presença. Acabou o nosso tempo, não é? Sim? O Xeré que não dá moleza. Se eu for aqui, ele faz aquela cara simpática dele, tipo, acabou. E ele disse, não acabou, ele corta. Então, deixa eu acabar antes. Doutor Jean, muito obrigado pela sua presença. Foi realmente uma experiência muito informativa. Tenho certeza que muitos internautas gostaram. A participação de várias pessoas aqui, tem muita gente acompanhando. Eu não vou citar todo mundo, porque tem muitas pessoas acompanhando. Eu agradeço a participação de todos. E seguramente fizemos aqui um documento importante na área da saúde. E já estou estendendo o convite para que ajeitemos nossas agendas, para que o senhor possa retornar, para a gente dar continuidade aos outros assuntos que o tema realmente merece. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, João Carlos, pela convite, pela oportunidade de apresentar esta marca. Vale a pena de ser difundida, porque ajuda muitas pessoas que estão precisando. Foi um prazer recebê-lo. E foi um prazer também receber a Fabiola de Goiânia, que não é Goiânia, é Brasília. E o João, que é marido dela, que também não é de Goiânia, também é de Brasília. E o doutor Jean veio acompanhado também da esposa. Sim, sim. E dos meus filhos. Os filhotes, dois filhotes maravilhosos. Minha filha, o Tainá, vem da Suíça, ela mora na Suíça no momento. Vem aqui, vem falar tchau aqui. Morou na Suíça? Eu moro. Você mora lá? Uhum. Então vem cá. Como é que é o seu nome? Tainá. Tainá, mora na Suíça? Baixa um pouquinho só para aparecer lá. Isso. Mora na Suíça, está gostando do Brasil? Gosto, gosto. Gosta? Quantos que você volta para a Suíça? Em um mês, mais ou menos. É? Uhum. Está passando férias? Sim. O que você faz lá? Na Suíça? É. Escola. Estuda. Estuda? Além de passar frio, você estuda, é isso? Sim. Prazer em ter recebido vocês aqui, viu? Então eu sou muito grato. Hoje tem mais um garotão lá também, mas ele não larga o celular dele. Deixa eu ligar com o celular dele. Mas de qualquer maneira, hoje tivemos aqui muitas visitas e eu agradeço ao Dr. Jean e a todos que vieram aqui, desejando a todos uma excelente semana. Segunda-feira, 14 horas, estamos aqui ao vivo novamente com mais um Saludes. Venha com a gente sempre. Boa semana a todos e obrigado. Boa semana a todos e obrigado. Boa semana a todos e obrigado.